Então aqui no vídeo eu vou fazer a modelagem da parte dos tubos e algumas ideias que eu pensei com relação às junções. Então aqui primeiro eu vou criar um sketch, vou escolher o plano frontal. Nesse plano frontal eu vou desenhar um retângulo. Esse retângulo aqui eu vou colocar como comprimento de 160. Vou pegar esse ponto em relação a esse ponto aqui, vou colocar como 80 para ficar simétrico. Diâmetro de fora é 22, não, é 20 porque o tubo é de meia polegada. E aqui vou fazer uma espessura de 1,5, que é as dimensões do PVC no tubo de meia polegada. Vamos fechar aqui, fazer... opa, esqueceu de uma coisa. Antes de fechar a gente tem que fazer aqui o eixo, uma linha. Essa linha aqui a gente vai atribuir como construção. Então agora sim vamos fazer a revolução desse tubo. Revolve, perfil, eixo de revolução. Então está feito o tubinho aí, vamos dar uma cor para ele. Vamos colocar ele em uma cor mais clarinha aqui. Para diferenciar. O amarelinho ali, só para ficar um pouquinho diferente. Está meio bronze o negócio. Então agora, feito isso daí, nós vamos criar um novo par de estúdio. Nesse novo par de estúdio, a gente vai fazer aqui, um sketch, neste plano. Então, no plano de topo. Aqui, vou fazer um círculo, que vai ter 22. Vou finalizar. Agora eu vou usar um recurso de sweep, que seria a varredura. Vou fazer o sketch aqui no plano direito, ou no plano frontal, desde que seja perpendicular. Então, aqui eu vou desenhar o caminho de varredura. Então, no caminho de varredura, eu vou fazer primeiro desta forma. Aqui eu vou colocar 50. E aqui também eu vou colocar como 50. Finalizar. Eu até poderia aqui também, fazer um outro círculo. Acho que fica até mais fácil. Então, eu vou fazer um círculo aqui, já de 22. Ou melhor, de 20. Então, o diâmetro aqui vai ser 20. Ele já vai dar a espessura de parede ali. Do tubo. Para esse perfil. Então, vamos pegar o sweep. No sweep, vamos escolher a parte de fora aqui. Caminho do sweep. Vamos escolher este cara. E escolher este cara aqui. Então, aqui nós temos uma forma. Pode ver que ele formou aqui. Aqui tem que fazer um acabamento, porque senão ele vai ficar desse jeitão aí. Bem esquisito. Mas, é uma maneira, né? Se quiser, bom, um fillet, um shampoo, desde que não afete ali. Porque o fillet não vai poder ser muito grande, porque a parede aqui é de um milímetro. Então, vou deixar dessa forma aí. Vou editar a aparência desse cara. Vou colocá-la como um vermelho. Para diferenciar. Vou fazer um outro aqui. Então, ao invés de usar esse cara. Eu vou fazer mais um aqui. Então, eu vou criar um par de estúdio. E nesse par de estúdio. Eu vou criar um sketch igual que nós fizemos anteriormente. Da mesma maneira, né? Olha lá. Dois círculos. Um de 22. E um de 20. Finalizar. Vou girar. Um novo sketch no plano perpendicular. Pode ser o right ou o front. Tanto faz. Então, estou pegando aqui o front. E aí, eu vou desenhar uma linha. Aqui também, com os mesmos 50. Só que agora, eu vou fazer o quê? Ao invés de eu trabalhar de forma perpendicular ali com o canto vivo. Vou pegar a ferramenta de fillet. Entre essa linha e essa linha. E vou colocar como 20 milímetros. Está ali. Feito o fillet. Vai ficar melhor, né? Então, sweep. Vou escolher aqui o perfil. O caminho. Vai ser este aqui, ó. Ficou mais bonitinho, né? Então, aqui eu vou dar uma cor para ele. Diferente também. Vou usar aqui um verde. Só para a gente ter uma diferença entre eles. Vamos fazer o assembly entre eles. Então, este assembly. Eu vou trazer aqui, ó. O tubo. Que nós fizemos. O outro. Outra junção. E aqui nós vamos fazer a montagemzinha deles aí, né? Então, só uma coisa aqui que está esquisito. Deixa eu ver. É, não é 20, né? Aham. É 10. Senão vai ficar uma coisa absurda. A gente não vai conseguir montar. Agora sim. Então, agora vamos fazer o que? Vamos pegar aqui, ó. Opção. Pode ser uma opção de slider. Uma opção de giro. Ou uma opção de giro com slider. Né? Então, vamos fazer aqui primeiro com a opção de giro. Opção de giro. Seleciono aqui. Seleciono aqui. E aí, eu sei que ele vai fazer o giro. Então, isso é um treino aí, tá? Não. Não quero isso. Eu quero giro com deslocamento. Então, eu venho aqui. Seleciono esse cara. Seleciono esse cara na face. E dou um play. Ó. Vai ver que ele desloca. Né? Mas aqui. Cadê o giro dele? Ele só está deslocando. Slider. E temos essa outra opção, né? Essa sim. Que é a de esse cara com essa face. Reconheceu? Aqui. Vamos dar um play. Ele está girando. Então, eu estou dando slider. Aquele outro era só slider. Então, aqui. Ele teve a entrada ali, ó. Até essa posição. Você pode definir limites aqui. Entre máximo e mínimo. De acordo com os eixos que você está trabalhando. Tanto para giro. Que são esses dois. Quanto o deslocamento. Como a gente não vai fazer nada disso. Só vou aceitar essa condição aí. Então, aqui ele montou desta forma. Mesma coisa eu posso fazer aqui, né? Só estou aproveitando para fazer nesse vídeo. Para poder mostrar como é que a gente pode trabalhar. Eu vou girar essa peça. 90 graus, ó. Girando. 90 graus. Opa. Passou. 90 graus. Vou deslocá-lo para cá. E aí eu vou executar a mesma coisa que eu fiz anteriormente, ó. Deixa eu trazer esse cara para cá, ó. É que como eu não limitei, né? Ali ele está... Com um slider. Não. Ele está com um slider e rotação. Então, se eu aproximar aqui. Vamos entender como é que funciona primeiro. Vamos fazer aqui a mesma coisa, ó. Slider e rotação. Então, seria uma junta cilíndrica. Aí você seleciona aqui, ó. A face. De um. Com a face. De outro. Se você fizer o movimento, ó. A peça que você escolheu primeiro é que vai fazer o deslocamento. Tá? Então, se você faz o inverso, ó. Se eu pego, escolho esta aqui, ó. Como a primeira. Vou girar. Escolho esta aqui depois. Quando você der o play, é ela que gira. Sempre a primeira vai girar. Sempre ela que vai fazer o movimento. Então, aqui a gente fez desta maneira. Como uma junta cilíndrica, né. Se eu quiser desfazer isto aqui. Só vir e deletar ou excluir ali, né. Cadê? O delete. Então, já não tem mais aquela montagem daquela forma. O que nós podemos fazer, neste caso, também, ó. Seria uma opção. Seria o Fastnet. O que seria o Fastnet? Ele vai fazer, ó. Só que você vai ter que escolher aqui. Um caso onde ele vai ficar preso, ó. Então, quando você passa o mouse aqui. Ele te dá algumas opções. De limitação. Então, eu estou escolhendo ali o meio, né. Do tubo. Com esta face. Pode ver que ele vai levar exatamente o que? O tubo ali dentro. E esta opção de Fastnet. Ele limita qualquer movimento, ó. Neste caso. Aqui não. Porque aqui a gente tem a opção ali do deslocamento. Se quiser deixar como Fastnet também, né. É só clicar aqui na parte onde está a limitação. Ou melhor, a animação. Tira ele. Vem aqui com o Fastnet. Que é a limitação de total, ó. Então, você passa o mouse. Ele vai te dar algumas posições para você limitar. Então, por exemplo. Você quer limitar bem aqui, ó. Você clicou ali. Gira aqui. Pega a face dele. Ele vai levar exatamente na posição que você determinou. Se quiser colocar um Offset. Que seria um distanciamento. Isso aqui tem relação a X. Ó lá. O eixo X aqui. Eu posso colocar, por exemplo. 5 milímetros. Em X. Ou. Posso colocar aqui, por exemplo. Valores negativos. Menos 5. Ou. 20 milímetros. Então, tudo isso aqui você pode fazer como Offset. Não é o caso, tá. Pode fazer a simulação aqui da conexão. Como isso daqui. Ele está preso. Ele não simula nada. Tá. Como os outros. Os outros simulavam porque tinha movimento. Esse aqui não tem movimento. Mas é que ele deu um pau aqui, né. Faz para conectar. Não. Já está conectado. Ele enxergou aquele cara ali como não sendo possível. Então, vamos editar. Vamos tirar aqui. Vamos ver. O que que deu. De erro. Mas está ali para cá. Então, vamos pegar novamente ali o Fasteners. Vou escolher aqui o meio. E vou escolher a face. A face do tubo, ó. Ele juntou. Então, aqui está a junção. Vamos ver se ele vai aceitar. Aqui ele aceitou. Agora eu não sei porque ele não aceitou aqui. Vamos fazer isso aqui. Vamos ver. Por que que ele não está aceitando esse cara. Meditar. Então, vamos selecionar novamente aqui. Esta face. E vamos girar ali para selecionar a parte do fundo. Agora aceitou. Então, aqui temos uma forma que você pode escolher. Entre este aqui ou o raiado. Para poder fazer esta primeira montagem. E vamos ver. Vamos para a última parte. Vamos ver.